Bom dia, bom dia, mais natureza aqui, com meus amigos e para minhas amigas nessa Deusa-feira abençoada, vim aqui ver um negócio aqui na vila e aproveito e vou mostrar para vocês aqui um pouco de verde, acompanha com seu amigo Severo aqui, e fica ligeiro aqui com as cascavelas, as cascavelas, tem um monte por aqui, vou entrar aqui um pouquinho, vou mostrar um pouco ali embaixo, que é mais legal do que aqui, então mais um pouco de verde aqui para meus amados e para minhas amadas, nessa terça-feira abençoada, fui ali ver um negócio na vila ali, não serve isso, vou comprar ali umas bananas para minha mole, que a nossa lá da horta está um pouco meio verde, talvez esteja boa de nós pegar domingo, se tiver boa de pegar domingo eu pego, mas como ela gosta de uma bananinha, eu também gosto, eu vim comprar, então estou aqui aproveitando nessa linda, bela paisagem que é a natureza, que assim que posso dar e ter um tempo e ter um prazer de trazer a natureza para dentro da vida lá de coração da família de cada um de vocês, então acompanha aqui com seu amigo Severo, mais uma mata que eu trago para vocês hoje, nessa terça-feira abençoada, olha aqui comigo, vou dar um pause nesse vídeo aqui e vou lá para frente mostrar um pouco da vila ali para vocês verem como é, bem cuidado ao redor da vila, está aqui onde as pessoas moram, as pessoas cuidam bem, aqui também é uma matazinha, matazinha não, uma matona, bem cuidada, bem limpa, e aqui está eu, seu amigo de sempre Cesarino, bom dia meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, estou aqui hoje mais dentro dessa mata aqui trazendo um pouco de natureza para a vida, para o lar e para a família de cada um de vocês, tá bom? Um abraço a todos vocês, mais uma terça-feira abençoada, eu vou dar um pausazinho nesse vídeo aqui, vou chegar lá na frente e lá tem umas laterais assim lindas, beirando lá a vila e vou mostrar para vocês, beleza? Um abraço, até daqui a pouco. Vocês sabem que esse canal meu aqui é focado em 60% para a natureza, assim que dá eu posso, eu tenho o prazer de trazer a natureza para dentro do lar aqui da família de cada um de vocês, aqui embaixo também é casa. Vamos chegar mais um pouco aqui para baixo, tem que ficar ligeiro aqui com as cascavels. Aqui é cheio de cascavels por aqui, essa região aqui. Essa região é outra região que eu estou, não é bem perto de casa não. Tem que ficar ligeiro com as cascavels, apesar que a mata está molhada. Mas só que a cascavel é uma cobra, cara, que ela te avisa. Está vendo, meu irmão? Ela te avisa, ela balança o chocaio, te avisa, eu estou aqui. Mas mesmo assim, ela pode ser que esteja dormindo, você vai pisar em cima e já viu, né? Então, até daqui a pouco. Aqui é a divisa da vila, esse terreno bem aqui. Aqui é onde ficou água por aqui, a prefeitura sei. Aqui, acompanhando comigo aqui com o seu amigo Severo. E lá embaixo, no fundo ali, vocês podem ver as casinhas lá no final. Lá é o condomínio. E aqui é só o verde. Esse acalipau aqui, ó, que não vão tirar, vão preservar, como vocês podem ver. E para cá segue. Até daqui a pouco. Vou mais um pouquinho aqui comigo. Apenas um pouquinho aqui com o seu amigo Severo. Vamos lá na frente, lá, para a gente ver. Vou mostrar para vocês lá embaixo. Então, o terrenal aqui está à venda, muito bonito. Isso aqui, ó. O cara já começou a tirar a terra aqui. Se o cara está pedindo isso aqui, velho, anota. É um terreno com lito de esquina, mas só que essa rua aqui é uma rua morta, entendeu? Não vale a pena, não. Você investir um dinheiro num terreno desse aqui, você colocar um comércio nesse lugar aqui, ó. Você não vai conseguir vender nada para ninguém. Porque aqui é uma rua morta, entendeu? Não tem nada aqui, ó. Vamos ver aqui comigo aqui um pouco aqui, mais um pouco de natureza. Aqui, limpar aqui a rua aqui, ó. Tá vendo? Está tudo limpinho por aqui, ó. Bonitinho. Vai ter um pinhão tomando sal na frente ali. Vamos ver aqui. O que nós conseguimos ver aqui em cima. Imagem de natureza para os meus amigos e minhas amigas. Vamos ver. Fica ligeiro como um cascavel aqui. Vamos ver o que tem aqui para baixo. Eu queria ver um para mostrar para vocês. Eu sempre falo nos meus vídeos que tem cobre, que tem cobre. Eu sei que tem, que eu já vi. Mas eu queria ver uma hora para mostrar para vocês. Acompanha comigo aqui, mais uma bela natureza nessa terça-feira abençoada. E aqui também, cara, é uma matinha limpa, velho. Não tem sujeira. Não tem nada, velho. Só que não tem. É orquídea. Bromelha. Só tem bromelha braba. Ninguém quer porque é cheio de espinho. Que machuca. Não é igual aquela região de Ibiúna que eu fui para lá esse tempo atrás. Que eu ia para lá, mas a minha mulher. Mas só que há dois finos de semana estava chovendo bastante. Um estava chovendo, o outro estava gelado, frio. Porque eu sei por quanto eu fico intocado dentro de casa. Não poder sair nem um pesqueiro para você pescar. Aí não vira. Fica dentro de casa moqueado, não é ficar aqui em casa mesmo. Olha aqui, meu amigo. Está vendo? Vamos chegar aqui para baixo. Ver o que nós encontra por aqui. Acompanha aqui com o seu amigo Sajé. Isso aqui parece que é uma mina d'água. Deixa eu ver aqui. Não. Isso aqui é um anel. Não tem nada de mina d'água aqui, não. Agora eu estava cavando buraco aqui, mas eu estava gravando de mão. Olha aqui, vocês podem ver. Só a natureza molhada. Aqui hoje, nessa terça-feira abençoada para vocês. E aqui embaixo, meus amigos. Aqui embaixo é o condomínio aqui embaixo. Está vendo? Não tem casa aqui, como vocês podem ver. Aqui já é condomínio. Agora vocês veem aqui embaixo o telhado. Olha, eu vou chegar um pouco para esta frente ali. Aí, vocês percebem. Embaixo é outra vila, mas é uma vila de bacana. Só condomínio. E aqui no passado, teve uma obra aqui. Tem um monte de muro aqui no chão, deitado, caindo aqui. Um monte de obra velha. Muro velho que caiu no chão aqui. Você tem muitos anos. E aqui embaixo, olha. Olha. Aqui por uma quadra. Vou tentar mostrar para vocês. Você não viu? Olha embaixo. É um condomínio. Eu não sei que condomínio é isso aqui. Está vendo? Olha embaixo aqui por uma quadra. Para vocês verem o copo de bola ali, olha. Está vendo? Muito bonito. Show de bola, velho. E para cá, só condomínio. Só casa de bacana. E eu, seu amigo Severo, estou aqui. Estou aqui, olha. Dentro deste mato aqui. Nesta terça-feira, abençoada. Trazendo mais um canalzinho. Um videozinho aqui no canal Vogue do Severo. Para dentro do lar e da casa e da família de você. Está bom, meus amigos? Isso aqui foi mais um videozinho aqui do canal Vogue do Severo. Tenho todos vocês uma terça-feira abençoada. Então, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos, está bom? Mais um pouquinho de natureza para vocês aqui. E vou ali embaixo. Comprar uma banana. Eu comprei uma, mas eu comprei aquela banana anônica. Eu quero ver se eu acho que é a banana da terra. Que nós temos lá em casa, mas está novinha. E daqui de cima, só. Polvão lá para baixo. Condomínio, fechado. Está bom, meus amigos? Um abraço. Fui. E aqui é o quê? Isso aqui é a divisa do muro. É tudo limpinho, está vendo? A turma limpa tudo por acaso. Aqui desce, vai para baixo e divisa o condomínio aqui. Aqui eu acho que é o condomínio de São Fernando, se eu não me engano. É o condomínio de São Fernando isso aqui. Se eu não me engano, segue. Tudo limpinho, está vendo? É isso aí, um abraço. Fui. Não, acabou não. Mais um pouco de natureza para meus amados e para minhas amadas. Agora o seu amigo vai ali, comprar uma banana. Já comprei a banana na Nica. Vou tentar comprar agora uma banana da terra e levar para casa. Para eu cozinhar mais a minha mole. E comemos a noite cozinhada. Pois é isso aí, meus amigos. Estou subindo ali em cima, pegar o pai preto, a preta está ali em cima. E aqui tem uma mangueira aqui, ó. Tem água nela? Tem não. Aqui deveria ter alguma mina d'água por acaso. Que tem tipo um anel de poço ali. É isso aí, um abraço. Fui.